Deixa eu dar o contexto, gente, desse vídeo aqui. Em 2016, a minha amiga Gegé Pinheiro, que inclusive tem vídeos com ela aqui no canal, a gente já fez alguns hangouts juntas também aqui no canal, depois vocês procurem aí nos arquivos, mas eu e a Gegé, a gente é amigas assim de muitos e muitos anos. E aí ela me convidou, e também ela convidou alguns outros criadores, pra gente fazer uma fã dublagem de Resident Evil, só que ela que editou e tal, e assim, não era pra ser nada profissional, sabe? Era pra ser até um negócio bem, tipo, o que a gente ama, fazer o negócio do que a gente ama. O que o pessoal da STR fez, sabe? É bem pra ser um negócio de amor mesmo à causa, tá? A Raquel perguntou se a Gegé, a que trabalhou na Loading, ela mesma, ela me chamou e chamou outras pessoas também, que gostam muito de Resident Evil, pra que a gente fizesse uma... cada um ia ser um personagem. E assim, gente, tem microfone que não é tão bom, o meu próprio microfone era péssimo na época, tá? E aí, vocês vão ver o que que saiu disso. E vamos lá, né? Vamos lá. Inclusive, agradecimentos ao meu querido amigo também, Demartini, Felipe Demartini, o canal New Game Plus é dele, e a gente vai reagir. Ah, esse... essa da Pérola. O Rafael falou, nunca teve moral pra zoar a dublagem da STR. Nunca mesmo, nunca mesmo. O trabalho dos caras é... é incrível. Gente, pelo amor de Deus, eu... A gente dá risada? Claro que a gente dá risada, porque é engraçado, pô. O negócio tá aí, vou segurar a risada, sabe? Mas... cara, toda iniciativa de fã eu acho maravilhosa, tá? Todas, tá? Todas. Inclusive, a STR foi pioneira nisso, de fazer fã dublagem, tá? É isso, vamos lá. Vamos começar aqui. Talvez eu fique vermelha de vergonha. O alfatinho está voando sobre a floresta ao noroeste de Raccoon City, procurando pelo helicóptero de seus companheiros do Bravo Team. É o Dema, é o Demartini, que tá... que fez o Chris. Que essa é a voz do Chris, né? Então, assim... Essa dublagem vai ser firmeza de seu Roberto. É o Dema, eu vou aumentar, peraí. É que o Dema, ele fala baixo mesmo, peraí. Eu vou aumentar aqui, aumentei, tá? Eu vou... Peraí, eu já tô morrendo de vergonha, gente. Eu já tô passando mal de vergonha. Então, assim, o Dema fez o Chris. Tá bom. O alfatinho está voando sobre a floresta ao noroeste de Raccoon City, procurando pelo helicóptero de seus companheiros do Bravo Team, que desapareceram no meio de uma missão. Pô, tinha que ter dublado essa parte! Crimes bizarros ocorreram recentemente em Raccoon City. Os relatos estranhos são de famílias atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. Aliás, agora que eu percebi que o áudio original tá por baixo, parece, tipo, aquelas dublagens que a gente vê no Discovery. A pessoa falando em inglês. Well, I think... Bom, eu acho que... Tipo, ficou melhor ainda, cara! Ficou melhor ainda, sabe? O Clis nunca vai sair da cabeça, gente. Não, sério. Assim, sem dúvidas, uma das minhas lives favoritas do canal, as que a gente fez da STR. Sem dúvida nenhuma. STR maravilhosa, cara. É isso. As vítimas foram aparentemente devoradas. O Bravo Team foi ao esconderijo do grupo e desapareceu. Ei, tinha que ser minha voz aí! Olha, Chris! Pronto, eu faço aqui, ó. Eu vou fazer então, vamos lá, vamos lá. Veja, Chris! Veja, Chris! Então, vamos voltar de novo. Veja, Chris! Eu tô com vergonha. Ai, não. Não, não, pera! Melhor ainda, calma, calma. Calma, calma. Calma. Pera. Veja, please. Deixa eu voltar, calma aí. Veja, please. Agora sim, agora a gente pode continuar. Eu sou muito besta, mano. Era o helicóptero do Bravo Team. Não tinha ninguém. Mas estranhamente, todo o equipamento ainda estava lá. Logo, descobrimos o porquê. Aline, eu tô me mijando de rir. Por que você acha que eu fui no banheiro antes? Eu não ia aguentar. Eu ia acabar me mijando toda na cadeira aqui. Entendeu? Ó, meu crush agora. Meus dois crush, né? Jill e Chris eram meus dois crush. Não, pera. Pera. Ei! Venha eu ver! Faltou essa, né, pô? Aí é... Eu tô complementando aqui, entendeu? O que faltou. Não tinha verba pro dublador do Joseph, não. Tô brincando. Não tinha verba pra ninguém, né, gente? A gente fez por amor à arte. Entendeu? Eita porra! Pagamento 1 dólar e Guaraná de São Paulo. Nem isso, né? Nem isso. Foi a amizade da Gegé e do Dema. Esse foi o meu pagamento. Que eu amo esses dois até hoje, entendeu? Amizade eterna. Nossa, mano. Pior que a gente se conhece há muitos anos mesmo. O Dema eu conheço desde 2001. Tá bom pra vocês? E a Gegé desde 2007. Tela Clésda também. Gente, vocês não viram nada ainda, tá? Ah, não! 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 Não vá! Calma! Não, pera. Volta. Jill, corra para aquela casa! O conteúdo que você vai assistir a seguir foi gravado em 2016, quando o primeiro Resident Evil completou 20 anos de idade. Isso aí, gente, foi só uma introdução pro projeto, tá? Isso foi só uma introdução pro projeto. Obrigada, Shred Academy. Fiz um vídeo enorme sobre o canon de Monster Hunter. Gostaria que minha lorinha favorita do YouTube pudesse reagir a ele. Cara, o pior é que... Eu não manjo nada de Monster Hunter, apesar de ser da Capcom. Você acredita? Eu não manjo nadinha. Nekas. Nekas, nekas, nekas. Mas eu quero assistir. Manda pra mim. Manda lá na DM do Instagram. Manny fez teatro, ela tem DRT. Aceita, só que não, né, César? Tá, então é isso, gente. Isso foi só a introdução. Tá bom. Agora sim começa. O conteúdo que você vai assistir a seguir foi gravado em 2016, quando o primeiro Resident Evil completou 20 anos de idade. Ele fez parte do Aperto Play, um podcast de game music que foi apresentado durante todo aquele ano pela Gegé Pinheiro. E foi ela quem teve a ideia de reunir um monte de amigos que jogam Resident Evil desde a infância pra regravar em português as falas do game. A edição completa do podcast com a história do jogo e suas principais moças... Tá na descrição do vídeo original. E você confere o link também. Que eu vou pôr. Esse é um conteúdo muito querido e que merece muito destaque. Vou pôr na descrição. Por isso, nesse aniversário de 24 anos de Resident Evil 1, eu trago esse conteúdo de volta em um novo formato. Muito obrigado a Gegé Pinheiro por organizar essa galera e a todos que participaram, emprestando as suas vozes aos personagens. Eu sou Felipe Demartini, do NGP, a voz do Chris Redfield nessa versão. Não se esqueça do joinha e até a próxima. Ô tio! Peraí, 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 pera! Pera! Calma! Ó, gente, eu coloquei o link do vídeo original na descrição, tá? Pra vocês conhecerem o... Também o trabalho do New Game Plus, tá? Então depois vocês vejam. Eu coloquei. Tem o do MF. É o primeiro link. O segundo link é esse vídeo aí, tá? Mas... Aí depois lá também, na descrição, tem todo o elenco desse vídeo e tal, né? Dessa dublagem e tal. E tem também o link pro podcast, tá? Rafael falou. Você devia mostrar esse conteúdo pros dubladores que você entrevistou. Eles ficariam com inveja. Ou com vergonha. Agora sim! Agora vai começar. Agora a vergonha vai começar. Vamos lá! Eu sou Felipe Demartini, do NGP. Energia! Nessa versão. Não se esqueça do joinha. E até a próxima. O que é isso? Nossa! Mas que mansão é essa? Capitão Wesker! Eu sou tão gris! O que é isso? Não abra essa porta! Mas o Chris, ele... O que foi isso? Talvez seja... O Chris... Ei, Jill! Você pode checar esse ruído ali? Eu vou pra você, Jill. O Chris é o velho parceiro nosso, sabe? Tá certo! Tá certo! Enquanto isso, eu vou checar essa área aqui. Tá certo, meu parceiro! Socorro, mano! Socorro, mano! Eu não aguento! Eu não aguento! Ó, deixa eu fazer... Eu peguei aqui o elenco. É... Quem fez o... Foi, acho que o Carlos Pivoto e o Pedro Henrique Nunes fizeram o... Fizeram o Chris e o Barry. Acho. Tá? Eu fiz a Jill. O Dema fez o Chris. E vamos lá. Vamos ver, né? O Wesker. Do Wesker. Vamos lá, gente. Elenco global da novela do Maneco, né, Davi? Manda buscar o remédio. Vamos lá. Vocês fiquem atentos, hein? Eu adorei. Se liga, hein? É quase um... Se liga, hein? Desculpa, gente. Mano, eu até engasguei. Vamos lá. Regina, não. Regina rouca. Ó, quem fez a Rebeca foi a Bebs, que é do Girls of War. É a Rebeca Gliossi e a dela. Pô, a voz dela é legal, tá? A voz dela é top. Inclusive, uma vez ela gravou um audio file de Resident Evil que acabou nunca indo pro ar. Aí eu achei esses dias no meu backup e eu acho que eu vou editar, porque ele ficou muito bom. A Bebs tem uma voz incrível. Uou, o que é isso? O quê? Hum, ou não. Me desculpe, não era a minha intenção. Ah, você deve ser do time Bravo, né? Sim, me chamo Rebeca. Rebeca Chambers. Eu sou uma novata. Me juntei à equipe Bravo dos Stars no mês passado. Me desculpe, de verdade. Obrigada, Felipinho. Muito obrigada, Mônio. Boa noite. Poderia fazer um vídeo sobre os que se inspiraram em Resident Evil? Eu queria ver você falando de Dave Wolfing, etc. Tem vídeo sobre Dave Wolfing aqui no canal, viu, Felipinho? Agora, esse ano, Dave Wolfing vai fazer 10 anos, né? Ai, né? Então. Me aguarde. Me aguarde. Vamos lá. Gente, eu quero agradecer o Wes também, que mandou várias rosas pra mim. No TikTok. O Sorcast Nut também mandou várias rosas pra mim. Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Eu não sei ainda fazer live direito no TikTok, mas é nóis. Você está bem? Sim. Eu sou o Chris Redfield, da equipe Alpha. Você é o único membro da equipe Bravo por aqui? Bem, sim. É que o helicóptero teve que forçar um pouso na floresta, então eu corri pra esta mansão. Entendo. Bom, não havia nada que você pudesse ter feito. É bom que você esteja abrigada aqui. Sim, senhor. Mas, é estranho. Eu havia checado o helicóptero pouco antes e algo deu errado com o motor mesmo assim. Foi um gol tão breve. Bem, o que devo fazer agora? Chris, se você sair pra procurar os outros membros, posso ir com você? Claro, vamos lá. Sim, sim. Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Mas eu ainda preciso preparar algumas coisas. Se importa de ir na frente? Ó, o pessoal tá gostando da dublagem, que a dublagem tá boa. Cara, assim, a gente... As falas, elas foram traduzidas de acordo com o original, tá? Com o jogo original. Então, assim, tá super condizente. Inclusive, nas falas da STR, tem várias que eles mudaram a frase, né? A própria do Barry, né? Quando ele viu a sala de jantar. É, não vou falar nada pra não ser criticado, né? E também eles mudaram files e tudo. Então, aqui, tá bem... Os diálogos são os do jogo. Só que em português, né? Quem sabe a gente não refaz um dia? Apesar que a Nemesis FanDub está aí pra isso, né? Então... Vamos lá. Richard! O que aconteceu? Ô, Jill! Essa mansão é perigosa. Há diversos demônios terríveis. Você tá ferido! Mas que tipo de demônio é esse que mordeu você assim? Foi uma cobra... Enorme... Venenosa! Venenosa? Ah, não... Richard, aguenta firme. Há um soro. Há... Eu deveria... Ter trazido comigo. Não se preocupe. Eu vou buscá-lo pra você. Obrigado. Gente, sou eu. Eu sou a Jill. O Rafael, vou lá. A voz da Monique, sim. É a minha voz. E eu tentei dar o máximo a entonação exata do jogo. Porque eu conheço as falas desse jogo. Né? Todas de core. De todos os personagens. Eu poderia fazer todos os personagens. Porque eu sei a fala de todos eles. A Vicky... Foi uma serpente venenosa lá em Pato Branco. Oh, o Richard mandou bem também. Gente, eu não sei quem fez o Richard. Eu acho que foi o Guilherme Vitoriano do canal Filmes e Games. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Tá? Não... Não sou capaz de confirmar. Obrigada, Felipinho. Amei a voz da Jill. Obrigada. Manda buscar o soro. Manda buscar. Queremos a fã-dublagem da Monique fazendo todas as vozes do jogo. Esta foi por pouco. Você quase virou um sanduíche de Jill. Você está certo. Barry, muito obrigada por salvar minha vida. Tá, vamos voltar. Essa falhaçada. Cesar falou que eu entreguei. Ai, muito obrigada. Não precisa a gente puxar o saco, tá? Não precisa, tá bom? Ai, Deus do céu. Vamos lá. É, de preferência com memes, Guilherme. Sim. Então, por exemplo, stay alert. Se ligue, hein? Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar. Eduardo entregou os pontos. Chris! Eu... Eu estou envenenado? Droga. Preciso do soro. Tenho certeza que há um soro na sala de compostos químicos. Eu já volto. O escorpião me picou também. Ai, Deus do céu, gente. Eu não aguento vocês. Obrigada, Jefferson. Obrigada pela Rosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Ó, o... Vinci perguntou se está na ordem os acontecimentos. É aquilo, né? Assim, ele não está exatamente na ordem, né? Até porque era uma parte do podcast. Então, o conteúdo está com 23 minutos. O podcast, acho que ele é mais longo, né? Enfim. Ah, tem que dublar o grito do Chris, pô. Estrelinha falou, te amo. Obrigada, Estrelinha. Amo vocês também. Obrigada, Estrelinha. Obrigada, Estrelinha. Obrigada, Estrelinha. Chris! Rebeca, não. Não adianta. As raízes estão no porão. Você... Podia... Chris! Não morra! Pegue esse relatório. Aqui está a informação necessária para produzir a poção e matar as raízes. Rebeca, por favor. Certo. Chris! Aguinte firme. Ó, o Vinícius falou, até nas dublagens profissionais, eles não dublam os gritos. Depende. Porque na dublagem, pelo menos de jogos, o Rafael Rossato, ele falou que quando ele foi fazer o Ethan no Village, ele dublou tudo. Até os... Tipo, tudo, 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 som de morte, tudo, 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 quando ele fazia com a faca, ele dublou tudo. Então, assim, eu acho que depende muito do tipo de dublagem, pro que que é também, então, acho que varia bastante. É, o Luque falou, hoje em dia, o Luque falou, hoje em dia dublou tudo, antigamente não. É, tem muita coisa que não dublava antigamente, né? Obrigada, Shred, muito obrigada. Resident foi um original com a voz da Mônia, o coração fica até quentinho ao ouvir isso. Já mandei o vídeo nas demes do Insta, espera mesmo que goste dele. Obrigada, Shred, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tamo junto, gente. É, então, são as reações, Eduardo. É, hoje em dia, eles dublam muito mais. Beijo, Lucas. Um beijo pra você. Tamo lá. Ai, mal posso acreditar. Você está bem? Sim. Tanto trabalho pra chegar à raiz do problema. O Dê batendo risada. Mano, ele deu risada na hora de falar, cara. Muito bom. Obrigada, Newton. Ficou maravilhoso. Parabéns, Mônie. Muito obrigada. Cara, nem ele aguentou. Ele riu no meio da dublagem. Quem não, né? Como é que você fala uma frase dessa, sério? Nós chegamos à raiz do problema? Hã? Hã? Só faltou um. Hã? Hã? Raiz? Hã? Planta? Hã? Cara, muito bom. Muito bom. Corey falou, não sabia que precisava da Moni dublando todos os personagens até ouvir ela dublando a Corey. Mano, peraí que eu vou ter que tossir, gente. Peraí, cara. Cara, o Guilherme falou, o Klee saiu do tio do pavê muito antes do Leon, visionário. Cara, ele pegou a coroa de tio do pavê no Resident Evil 1, aí ele deu pro Leon, pro Resident Evil 4, entendeu? Tá, vamos voltar. Gente, pior que isso é um diálogo do próprio jogo, tá? Ele realmente fala isso no original. Ele fala, Nós chegamos à raiz do problema. Isso é do jogo. Ele não improvisou não, tá? Mas é porque realmente, não tem como você ler isso. Você vai rir. Não tem como. Sim, tanto trabalho pra chegar à raiz do problema. Bom, você me salvou de novo. Eu apenas... De verdade, obrigado. Você faria o mesmo por mim, não é? Ah, Raquel, aí aquela risada de fundo depois dessa fala do Chris. Não, pera. Ah, não, pera, gente. Vocês dão asa cobra mesmo, né, cara? Vocês dão asa cobra, né? Vocês não valem nada também. Agora também vocês que lutem. Pera aí. Não, pera. Ninguém mandou da ideia. Ninguém mandou da ideia, cara. De verdade, você me salvou tanto... Não acreditar. Você está bem? Sim. Tanto trabalho pra chegar à raiz do problema. Bom, você me salvou de novo. Eu... Apenas... De verdade, obrigado. Você faria o mesmo por mim, não é? Calma. Risada de sitcom, deixa eu pegar aqui. Risada de sitcom. Risada de sitcom. Cadê? Ah, não. Pera aí. Risada. Risada de sitcom. Obrigada, Newton. Wesker, não abri essa porta. Tradução. É pra essa porra não, você é louca, mina? É tipo isso. É tipo isso. Ah, não, pera. Pera aí, gente. Não, tem que achar. Não, sem graça. Não, não gostei. Ah, não, não gostei. Tem que ser de sitcom, calma. Ah, não, não gostei. Pera. Aqui, achei. Achei. Então, vou voltar, calma. Não, tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Ai, mal posso acreditar. Você está bem? Sim. Tanto trabalho pra chegar à raiz do problema. Risada de sitcom. Eu... Não, apenas... Pera aí, que saiu muito alto. Calma, não, pera. Ai, mal posso acreditar. Você está bem? Sim. Tanto trabalho pra chegar à raiz do problema. Bom, você me salvou de novo. Eu... Não, apenas... De verdade, obrigado. Eu acho que agora ficou perfeito o bagulho. Não é? Com certeza. Aqui, a gente tem mixagem na hora. Ainda está rindo, caralho. Ai, que é 1 minuto e 37 de risada. Ah, tá. Nossa, tudo isso. Ele ainda estava rindo na minha cara. Então, tá, né, gente? É que tem que deixar, na verdade, né? Em looping, porque... Beleza. Bem, olha só, Chris. Eu recebi um chamado pelo rádio há um tempo. Era o Brad. Ele ainda está sobrevoando a mansão, mas ele não conseguiu me ouvir de volta. Talvez o rádio esteja quebrado. Entendo, eu entendo. Temos que fazer com que o Brad saiba que a gente está aqui de alguma forma. Amigo Future. DJ Moni. Deu Lani, né? Vai-se, vai-se, vai-se. Trata a garota. Sai da minha porta. Vou voltar. Certo. Na ala de suprimentos farmacêuticos que eu encontrei agora há pouco, talvez eu consiga pensar em algo. De qualquer maneira, Chris, estou feliz que você esteja bem. Gente, a voz da Babs é muito boa, cara. Vocês querem o audiophile dela? Ela fez o audiophile de Lisa Trevor. E ela tem essa voz jovem, né? Imagina. Imaginem como ficou. Obrigada, Newton. Tom, bem-vindo à família, filho, tamo junto. E ela fez em inglês. Um inglês impecável. Wesker. Chris, você está vivo? Você tirou as palavras da minha boca. E onde está a Jill? Ela não está com você? Desculpa, mas a gente foi atacado por uma criatura estranha. E aí eu acabei me separando dela enquanto a gente explorava o lugar. Ai, eu espero que ela esteja bem. Entendo. Bom, não foi sua culpa. Esse lugar é uma maluquice. Se ficarmos aqui, todo mundo vai acabar morto. Oh, não é por nada não, tá? Mas tá boa pra caralho essa dublagem, tá? Queria dizer, tá? E outra. Outra. O roteiro está... Dentro... É a tradução. É a tradução do roteiro original, tá? Do jogo original. Tá boa. Tá boa. Obrigada, Igor, que me mandou rosas. Muito obrigada pelas rosas que você me mandou no TikTok. Gente, eu quero agora de tudo. Eu quero essa dublagem completa na minha mesa. Gegé, dá um jeito. Passa pra nós aí, gente. Eu quero. ...por uma criatura estranha. E aí eu acabei me separando dela enquanto a gente explorava o lugar. Ai, eu espero que ela esteja bem. Entendo. Bom, não foi sua culpa. Esse lugar é uma maluquice. Se ficarmos aqui, todo mundo vai acabar morto. O que devemos fazer, Wesker? Nós temos que completar a nossa missão. Ou vamos embora, ou procuramos pela Jill. Afinal, a gente não tem muita munição sobrando nem mesmo pra nos proteger. João. Gente, eu vim com o porco agora. Gente, ela espia tão... Que é o Wesker bem carioca. Eu não aguentei, gente. Socorro. O Moni morre ainda ao vivo. Chega e ele fala... Ai, gente, desculpa. Ai, estamos em apuros. Chris, tem algumas alas naquela mansão que ainda estão trancadas. Cheque elas mais uma vez. Tem que haver algum esconderijo seguro por lá. Eu também vou explorar aquela casa um pouco mais. Ok. Vamos. Qualquer coisa me bota no paredão. Eu faço o pixie pra ele. Chris, temos que abrir as outras portas daquela mansão. Porque pode ter coisas, pistas, pra gente poder usar contra quem é o dono dessa mansão. Quem é o dono desse lugar. Desculpa, gente. Eu não sei fazer sotaque de carioca. Vamos lá. Aqui é o trampo pra umbrellon. Aqui é o Brad. Eu sei que vocês não conseguem me responder, mas de alguma forma, me deem um sinal. Oh, eu não sei quem é, gente. Eu não sei quem é a voz do Brad, cara. Eu não sei quem é. Aí, Chris, meu fechamento. Tinha que ser difícil, né? Gente, meu marido é carioca, tá? Meu marido é carioca. Então, assim... Eu tento, né? Com todo respeito. Com todo respeito, Juan. Tá, vamos. Gente, eu não sei quem fez o Brad, tá? Agora! Eu, eu, eu de novo. Tio, achou alguma coisa interessante aí? Sim, mas não consigo ver muito bem o que tem lá embaixo. Que tal descer e ir lá checar? Eu tenho uma corda aqui. Ah, você tem? Então, vamos lá. Vamos usar essa corda pra que eu possa descer. Espere só um momento. Gente, assim... Ela realmente fala... Ela fala com essa entonação, então eu só mantive, entendeu? Ah, você tem uma corda aqui. Ah, você tem? Então, vamos lá. Vamos usar essa corda pra que eu possa descer. Espere só um momento. Espere só um momento. Ó, esse Barry, cara. Caricadeira. Eu vou ficar calada pra não ser criticada. Ela fala no original. É porque agora... Eu tô bugada, porque eu tô escutando em português. Tô tentando lembrar em inglês, mas eu sei inglês. Entendeu? Ei, o que que tá acontecendo? Mas o que eu fiz... Me desculpe, Jill. Espere um momento, eu vou pegar outra corda. Obrigada, Duda. Muito obrigada. Moni, você é uma querida. Te considero uma figura materna. Queria também recomendar meu canal, que não tem nada a ver com Resident Evil. O nome é cachouzo. Ah, eu vou procurar depois, Duda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela Donate. Vamos continuar. Cadê o Agora já foi, né, Eduardo? Pois é. Agora já foi. Maior, 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 maior. Qualquer outra dublagem, né? Vamos voltar aqui. Pera aí. Obrigada, Adriano. Mandou uma rosa pra mim. Muito obrigada, Adriano. Gente, pra quem não tá sabendo, a gente tá ao vivo também no TikTok. Agora é a hora que ele volta. Agora é a hora que ele volta. Tem mais eu agora, tá? Ei, você não está aí, Jill? Vamos, agarre a corda. Me desculpe, Jill. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ó, já fiquei brava? Eu não sabia que isso ia acontecer. Já, já, já. Eu tava doce até então. Então, eu não sabia que isso ia acontecer. Já tô com pistola. Entendeu? Entendeu? Ó, entonação. Me desculpe, Jill. Eu não sabia que isso ia acontecer. Me desculpe. Eu me descuidei. Você tá bem, Barry? Talvez esteja cansado? Não, eu estou bem. Não se preocupe comigo. Depois eu já voltei a ser doce. Você tá bem, Barry? Talvez você esteja cansado. Sinta um pouquinho, sabe? Dá uma relaxada aqui nessa mansão horrível com essa gentalha desses zumbis. Tá. Davi, não sabia que isso ia acontecer daí. Né? Tem toda um... Né? Quando o empato branco, mais uma vez, isso aconteceu em pato branco. Feliz 2236, gente! Feliz 2236. Cadê que a LF lembrou? Não lembrou, né? Ah, ele tá atrasado, mas ele lembrou. Vamos lá! É você, Jill? Essa voz... Enrico? Sim. Você tá vivo! Peraí, você está com alguém, Jill? O quê? O pior é que a voz de Enrico é bem assim, né? É essa voz? É essa voz de Enrico? É essa voz? Sim? Você está vivo! Peraí, você está com alguém, Jill? É meio que assim, né? A voz dele é meio assim mesmo, né? É bem assim, a voz é meio... Jill... Vamos de novo, né? Ai, tem o Enrico! Eu não sou com ela, eu não sou com ela, eu não tô pronta! Eu não tô pronta! Vamos lá! É você, Jill? Essa voz... Enrico? Enrico? Você está bem, Enrico? Você está bem, Enrico? Saiu Enrico! Gente, eu tô desfocada! Essa câmera adora desfocar, mano! Foca em mim, sabe? Foca! Tá. Tá. Sê? Desculpa, eu não aguento, cara. A voz Enrico é... Pior que ela é bem assim no jogo, então, assim, tá fiel, tá? Tá fiel? Seis tardes estão condenados, é um traidor na equipe. Tudo foi arquitetado pela Umbrella desde o começo e... Ah! Agora! Enrico! Ah! Eu fiz sério, pô! Enrico! Eu fiz um Enrico! Mas o gritinho faltou ser dublado? Ah! É um Enrico! Nossa, esse meu microfone era... Cara, eu acho que era aquele do... Que eu usava, o fonezinho. Lembra? Aquele fonezinho de Playstation? Eu acho que eu gravei com ele, mano. Meu Deus. Cris! Rebeca, você tá a salvo. Eu te vi no jardim. Sim, Luiz. Consegui te alcançar, enfim? Bom, tô feliz que você esteja bem. Sim, senhor. Tem o Maxon nessa dublagem, mas eu não sei quem ele fez. Será que ele fez o Enrico? Ou ele fez o Brad? Não tô reconhecendo a voz dele. Ah, meu subordinado é meu fechamento. Cara, isso o Esker tá muito perfeito, cara. Tá muito perfeito, mano. É isso. Ah, o Cesar falou que ele fez a voz do sistema de autodestruição. Ah, não lembrava. Então, vamos lá. Afinal de contas, é um dos meus subordinados, né? Muito bem. Eu jamais trabalharia pra uma empresa como a Umbrella. E o Esker, você é um ex-funcionário da Umbrella, não é? Quê? O que você quer dizer com isso? Desde quando você é um agente da Umbrella e um traidor dos Stars? Não, você tá errado. Eu fui um ex-funcionário da Umbrella, sim. Mas agora eu tô preparado pra encarar qualquer coisa. Até mesmo me livrar dos justiceiros dos Stars. Mas agora o pior cenário ocorreu. Uma falha no experimento criou um vírus e armas biológicas infestaram o laboratório. Subordinado, subordinado. Eu pedi o Pixie pra ele. Pede o Pixie dele. Eu faço Pixies. Gente... Maravilhoso, cara. Sim, mas agora eu tô preparado pra encarar qualquer coisa. Qualquer coisa, mano. Umbrella, sim. Mas agora eu tô preparado pra encarar qualquer coisa. Até mesmo me livrar dos justiceiros dos Stars. Mas agora o pior cenário ocorreu. Uma falha no experimento criou um vírus e armas biológicas infestaram o laboratório. Bem, o pior que podia ter acontecido comigo com o vírus era me fazer perder todos os meus companheiros dos Stars. Você matou eles com suas próprias mãos. E também matou Henrico, não foi? Henrico? Eu vou é destruir os Stars. Incluindo você. O fato é que a Umbrella não sabe o que fazer com o vírus Tyrant. Nós temos ordens pra explodir esse laboratório aqui. O que até que não é uma má ideia. Mas eu acho que a gente podia arquivar essa importante pesquisa. Pro uso futuro. Você! Você acha que pode desaparecer com um material tão importante? Ha! Você gostaria de ver? Vem comigo e me... Oh, que convite, hein? César, pesquisa um vírus. É... Desculpa pela falta de boas maneiras, tá bom? Mas é que eu não tô acostumada a escoltar homens. Agora vamos, anda! Wilson Sandro Rocha S. Wesker. Pô, calma aí! Já não amou, já não amou. Ha! Você gostaria de ver? Vem comigo. E me desculpa pela falta de boas maneiras, tá bom? Mas é que eu não tô acostumada a escoltar homens. Agora vamos, anda! Now, walk. Ai... Quer ver o meu tirano? Não? Não gostaria de entrar pra tomar uma arma biológica e um café? Tomar uma arma... Olhar uma arma... Não gostaria de entrar pra olhar uma arma biológica e tomar um café? Já tô... Já tô... Ai... Ai, Deus do céu! Pessoa falando que é o busum... Ah, porque é carioca, né, gente? É carioca, uma! Tá, vamos lá. Tomar uma arma biológica. Tá, vamos lá! Entra que eu te mostro o meu tirano, uma! Jill, é você, Jill? Chris, você tá vivo! Mas é claro! Droga, Jill, estamos em apuros. Eu sei, Chris. De qualquer maneira, eu vou abrir essa porta. Espera um pouco. Não consigo abrir. Droga! Olha, eu vou voltar logo e te ajudo a sair daqui, ok? Espera por mim. Obrigado. Estarei te esperando. Ah, gente, eu entrego, vai. Não entrego grandes coisas, mas eu entrego, vai. Ah, e aí vocês perceberam o que ele fez aqui, né? O Chris descobriu primeiro, a montagem que a Gegé fez, na verdade, né? Como se o Chris tivesse descoberto primeiro, e aí ele prende o Chris, porque quem vai, na verdade, descobrir tudo é a Jill, entendeu? Tipo, só pra poder conectar, pra ficar uma historinha mais coesa, tá? Mas, enfim, não vamos entrar no mérito do que é Kennell e o que não é, tá? É só... Icaro, como se faz essa voz de mocinha? Assim, fazendo essa voz tão doce. Mas quando a Jill fica brava com o Barry, porque ele é um traidor. Ele me traiu. Ele deixou eu cair naquele lugar. Não, tá, parei. Luiz, obrigada. O Endel Bezerra tendo aulas com a Molly, só que não, né? Só que não. Ai, Deus. Então, vamos lá. Olá, Wesker. Você fez um bom trabalho, Barry. Eu bem imaginei. Acho que você deveria ficar longe do Barry, Jill. Ouvi dizer que a mulher e as duas filhas dele estarão em perigo se ele não fizer tudo o que eu mandar. Você é cruel. Bem, não precisa se preocupar com mais nada, porque em breve você estará livre desse planeta. Jill. Por que você quer destruir os Stars? Na verdade, a intenção é da Umbrella. Esse laboratório aqui tem cultivado uns experimentos perigosos. E, recentemente, ainda teve um acidente, então eu não posso deixar esse desastre ficar público. É, ter os Stars investigando se tornou algo inconveniente pra eles. Mas é claro. E você é um escravo da Umbrella agora. Tal como todos aqueles monstros criados pelo vírus. Eu acho que você tá me interpretando mal, Jill. Pra mim, esses monstros aqui que você mencionou não significam nada. Eu vou é queimá-los. Todos eles, junto desse laboratório aqui. Dessa forma, eu vou completar a minha missão que me foi passada pela Umbrella. Barry. Suba logo pro heliporto e me espere por lá. Barry. Barry. O Barry é um idiota. Ele vai ficar sob o controle da Umbrella pra sempre. Como foi que você e a Umbrella conseguiram pegar a família dele toda como refém? Se você conseguisse desenvolver a arma biológica mais poderosa do mundo, o que você faria? Então, você tá planejando mais alguma coisa? Você tem que parar com isso agora. Sim, Gabriel. Essa voz da Jill é a minha. Só que... Só que a única coisa que eu sinto, gente. Que talvez eu precisasse fazer uma fono. Que eu tenho muito... Esse S. Esse S. Parece que eu tenho a língua meio presa. Tá vendo? Ele não sai com uma entonação tão legal. Não sai tão sibilado. Eu sinto que eu precisaria melhorar muito. O S. S. Sabe? Se você conseguisse desenvolver a arma biológica mais poderosa do mundo, o que você faria? Então, você tá planejando mais alguma coisa? Você tem que parar com isso agora. Você é uma mulher corajosa. Mas se eu fosse você, não desistiria de uma descoberta desse tamanho. Todos vocês são tão idiotas. Ninguém entende o verdadeiro valor disso tudo. Disso tudo, Juan. Agradeceu Darkness. Mandou um coração pra mim no TikTok. Muito obrigada. Então, você vai roubar toda a pesquisa? Muito melhor do que isso. Eu vou te mostrar o Tyrant. O Rodrigo falou descoberta. Cara, isso é uma peculiaridade do carioca, né? Não fala descoberta, descoberta. É descoberta, governo, bebida. É engraçado, né? Eu acho... Ai, gente, eu adoro. Eu particularmente adoro. Então, você vai roubar toda a pesquisa? Muito melhor do que isso. Eu vou te mostrar o Tyrant. Barry! Me perdoe, tio. Como tá a sua família? Bem, eu estava escutando o que você e o Wesker conversaram. Eu queria ter percebido antes, pois realmente achei que ele tinha relação com o Brela, sabe? No fim das contas, tudo foi arquitetado por ele. É muito bom que você agora saiba disso. De qualquer maneira, vamos sair desse lugar. Tio, espere! Sim? Você tem alguma ideia do que o Wesker iria te mostrar nos fundos do laboratório? Ele estava falando sobre a arma biológica mais poderosa do mundo, ou algo assim, eu acho. Acha que podemos dar uma olhada nesse Tyrant? Por que, Barry? É que pode pegar mal para os stars se deixarmos uma criatura tão perigosa solta por aí. Talvez você esteja certo. Vamos lá, então. Ela nem mandou. Barry, you're so optimistic. Barry, você é tão otimista. Ela cortou essa. Porque realmente, que merda, né, mano? Do jogo original, no caso, né? Obrigada, Esteban. Mandou uma rosa para mim. E o Guilherme se perguntou se ainda faço live no YouTube. Inclusive, estamos no YouTube agora. Neste momento. Inclusive, gente, vão lá conhecer youtube.com.br residentivodatabase. E quem está no YouTube, vai lá conhecer tiktok.com.br arroba residentivodatabase. É nóis! Vamos lá! O Brad ficou da hora também! Ficou da hora! Gente, mas ninguém supera a Dona Terezinha da STR, né? Atenção! A autodestruição foi confirmada. Vão todos para a porta de emergência. Ai, gente, maravilhosa, sabe? Dona Terezinha ícone. Nossa, ela é maravilhosa. Queria tanto conhecer a Dona Terezinha. STR, são tantas dúvidas. Queria tanto saber quem é a Dona Terezinha. Preciso conhecê-la, entendeu? Eu quero entrevistar a Dona Terezinha, gente! Se, gente! Meuffy! Olá! E aí, gente? E aí? E aí? Ai, olha, ela juntou também e colocou os quatro sobreviventes, tá? Olha! Ó, foi publicado no dia 30 do 3 de 2016, né? Eu vou pegar o... Deixa eu pegar o link aqui do... Será que o podcast ainda tá no ar? Tem que descobrir, gente. Eu não sei se esse podcast ainda tá no ar, tá? Peraí. Cara, eu fico meio perdida porque o aplicativo do TikTok desabilita todos os bagulho, cara. Calma. Deixa eu tentar ver se o link ainda funciona. Calma aí. Ó, tá lá ainda, hein? Tá lá ainda, hein? Deixa eu pegar aqui pra vocês o link. Deixa eu pegar o link aqui pra vocês. Deixa eu pegar o link aqui pra vocês. Ó, tá aí. Aqui a gente falou, dá pra fazer algo do aniversário da dublagem. Ó, a gente podia refazer essa dublagem alguns anos depois, né? Agora pra março, pra aniversário de Resident Evil, né? Cipá. Ó, o elenco, o elenco! Monique Alves, Jill Valentine. Eu amo essa música! Felipe Demartini, como Chris Redfield. Ah, o Carlos Pivoto fez o Barry. Quem fez o Asker, então? Olha, Pedro Henrique Nunes. Que voz, Pedro Henrique. Achei que era o Carlos Pivoto. Tava dando crédito errado. Gente, eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Tá, vamos voltar aqui que a gente vai falar o elenco. Eu amo essa música dos créditos. É o Pedro One. Um podcast de Jéssica Pinheiro, publicado em 30 do 3 de 2016. Elenco. Monique Alves, como Jill Valentine. Felipe Demartini, como Chris Redfield. Carlos Pivoto, como Barry Burton. Pedro Henrique Nunes, como Albert Wesker. Rebeca Gliossi, Rebeca Chambers. Ah, o Maxson que fez o Richard. Como eu não reconheci. Caraca. Eu interagi com o Maxson. Maxson Lima, como Richard Aiken. Caio Vicentini, como Enrico Marini. Guilherme Vitoriano, como Brad Vickers. Produção e edição. Produção e edição, Jéssica Pinheiro. Edição de vídeo, Felipe Demartini. E aí, aquelas dublagens menos 80. Resident Evil é uma marca registrada de Capcom. Todos os direitos reservados. mantêm um site. Vamos lá. Vamos lá. Olha, inclusive o Dema também andou no Pau World aqui, no mundo do pau. Isso aí, gente. Ficou bom, não ficou? Ficou legal, vai. Ah, não fala mal, vai. Ficou legal. Ai, gente. Pior que agora, cara. Eu fiquei... Nossa. Gente do céu, peraí. Eu ganhei um monte de presentinhos aqui no TikTok, calma. Ó. Meu Deus. Ó, N Jr. me mandou várias coisinhas. O Vitor me mandou um GG. Vitor mandou um monte de coisa. E o N Jr. mandou um monte de rosa também. Gente, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Nossa, gente. Eu amei, cara, reviver esse vídeo. Eu amei reviver esse vídeo, sabia? Isso aqui vai virar corte pro canal, tá? Só pra avisar vocês aí. Vai virar corte. Inclusive, o vídeo que saiu ontem foi um corte da live de sábado. Então assistam lá, que a gente falou do menino Irons, né? É isso, gente. Vocês gostaram? Obrigada, N Jr. Obrigada por mais uma rosa. Tamo junto. Muito obrigada. Tchau, tchau.